Nós vamos tentar aproveitar da PEC, da Câmara, o que é consensual entre Câmara e Senado no que diz respeito ao voto aberto para cassação de mandatos de parlamentares, de senadores e deputados. O restante, efetivamente, irá para um debate, amadurecerá no Senado, assim como aconteceu na Câmara. Fizemos isso na PEC da Previdência, por exemplo, nós vamos recolher, ou o relator vai fazer, vai recolher, se assim for a sua decisão, vai recolher da PEC aquilo que é consensual e levar para o plenário. A partir do momento em que o plenário aprova o texto, ou parte do texto desta PEC, nós haveremos de promulgar. Vamos instituir a PEC Salame, fatiar o que veio da Câmara para cá. Não acho que seja adequado. A opinião pública está exigindo da gente não isso. A Câmara dos Deputados acabou com o voto secreto. Nós não podemos devolver a bola para a Câmara ou instituir a proposta de emenda constitucional fatiada. Salame. Nós temos é que receber a bola da Câmara e aqui extinguir com o voto secreto.